Fala pessoal, bem-vindo no canal, o teu nome é InfoGames, Giovanni, que falando galera E hoje eu venho trazendo pra vocês aqui um produto bem interessante que eu achei muito legal E o melhor de tudo, cara, barato Eu achei o preço muito convidativo, beleza? Pra você que tá pensando em dar aquele tapa, aquele mudar o visual do seu cenário, do seu computador Ou até mesmo da sua casa, cara Eu venho trazendo pra vocês aqui uma fita LED que a Ben Good mandou E cara, é simplesmente uma fita LED Ela é uma fita LED Bluetooth É isso mesmo que você escutou, cara A Bluetooth, a fita LED RGB que você pode aplicar no gabinete, no quarto, no cenário Cara, na sua sala, atrás da TV, cara Quem manda é tua imaginação, beleza? Então, bora pro vídeo, galera Gente, galera, eu tava dando uma olhadinha aqui no site da Ben Good Eles estão comemorando o 15º aniversário da Ben Good Essa promoção de semana do Brasil com produtos aí até em seis vezes, seis juros E itens a partir de um centavo? Sério mesmo? Que isso? Essa promoção, pelo que eu tô vendo aqui, ela vai começar dia 7 do nove até o dia 10 do nove Beleza? Então, fica de olho aí, galera Então, tem diversos produtos aqui que estão com um preço bem interessante Tá aqui na parte de eletrônico e de ferramenta, tá com preço Frete grátis pra alguns... Eu acho que é pra todo o Brasil também E cara, olha aqui, ó Frete grátis, toda essa abazinha aqui, tá vendo? Tem tudo aí, ó Cara, relógio, tem tudo E cara, aqui compras a partir de 5 centavos mesmo, cara 5 centavos, 5 centavos, 5 centavos, 5 centavos Que no caso é um cento, né? Então, tem compras aí a partir de 5 centavos, galera Beleza? Então, Ben Good aí tá na semana do Brasil No caso, 15º aniversário Tá com bastante itens aí, bem interessante Vou deixar o link na descrição pra você que quer dar uma olhada, beleza? Então, galera, bora pro vídeo Então, galera, esse aqui é o meu cenário Como vocês já sabem, quem vê o vídeo Já acompanha bastante o canal Sabe muito bem como é que é o meu cenário Aí a gente tá constantemente fazendo pequenas mudanças A única luz que eu tenho é ali atrás mesmo Aquela luz ali que fica mudando de cor Ela tem um controlezinho Porém, é uma luz que direciona apenas pra um lado Então, quando eu vi este produto aqui, ó Lá na Ben Good, galera Preço Cara, eu achei o preço muito convidativo aí E o melhor de tudo, eu achei interessante que é Bluetooth E, cara, é RGB E pelo que eu vi, é maneiro Então, vamos abrir esse pacote aqui E vamos ver o que vem dentro Geralmente, quando você comprar esse produto aqui Ele vai vir na embalagenzinha da Ben Good Com o seu nome, tudo direitinho Eu já tirei pra poder adiantar Vem com essa embalagem aqui, cara Parece muito aquelas Aquelas embalagens de alimento da NASA, tá ligado? Aí tem algumas informações Mas vamos pro que interessa, galera Pelo que eu tô analisando O produto, ele é bem pequeno Bem leve, tá? Então, eu acho que não vai correr muito risco de ser taxado Tirei aqui Vou sair jogando aqui, galera Só de... É, não vem mais nada Infelizmente, deixa eu ver Não, não vem mais nada Show de bola Então, tá aqui Vem uma caixinha Bem provável que deve ser a controladora E aqui tá a nossa fita RGB, né? Nossa fitazinha aqui LED que a gente pode personalizar Colocar Vem um metro, tá? Se eu não me engano Um metro aí de fita Vem aqui já as conexões Parece ser um PWM, né? Tá? Tem aqui um macho ou a fêmea E tem um fio aqui avulso Que eu não sei o que é Bem provável que deve passar 5 volts aqui E vamos abrir essa pequena caixinha aqui Aqui já podemos olhar a nossa pequena controladora Que vem um modelo referente LED Ray Rui Ray Não sei falar esse nome Tem um RQ Code, né? Se eu não me engano Você aponta a sua câmera aí Ele automaticamente vai baixar um aplicativo Onde possibilita você aí Controlar as suas luzes RGB Efeitos, luminosidade, tudo Aqui tem um padrãozinho de fonte, tá? Pra você conectar Ele não vê... Ah, tá Veio sim, galera Veio com um cabozinho Eu coloquei em algum lugar aqui Veio aqui, ó Ele veio já com esse cabo aqui, ó Tá vendo? Já serve pra poder vocês conectarem Tanto no USB do computador Ou no carregador de celular Porém, tem uma pequena... Tem que ter uma especificação aí Beleza? Que eu já vou mostrar pra vocês Então aqui é a nossa controladora Aqui também tem um fiozinho meio exposto aqui Eu não sei o que é referente esse fio Aqui tá a nossa fita Eu vou já já desembrulhar Aqui, como eu falei pra vocês Tem a conexão aqui Pra gente poder conectar Nesta controladora, tá? Aquela requer uma alimentação externa O plástico até que é uma qualidade bem bacana E, galera Pra você ligar isso aqui é o seguinte Simplesmente você não pode pegar Um carregador desse aqui, ó Tá vendo? De 5V 1A Você tem que pegar esses 5V no máximo aí No mínimo, aliás 2A Se você botar no 5V 1A Ele vai funcionar Porém, ele vai ter uns delays De vez em quando vai funcionar bem De vez em quando não Vai ficar fraco Então eu recomendo aí Pegar um desse aqui De 5V a 2A Então agora a gente vai ligar Esse carinha aqui E vamos ver quais são os efeitos, tá? Eu vou tirar aqui pra gente ver Mais uma mesa metragem E vamos aplicar ele em algum ambiente Que se encaixe bem É uma pequena correção, cara Isso aqui eu acho que tem 2,5m, beleza? Ele vem aqui bem protegido, tá? Pra você colocar e aplicar Onde você queira Ele já tem uma fita dupla face aí Que serve pra você colar Em qualquer tipo de superfície Lembrando que se você for colar Em mesa, no gabinete Limpe bem a superfície Com álcool isopropílico É importante não ter nada gorduroso Na superfície que você irá colar Como eu falei pra vocês Tem a nossa controladora Eu vou fazer um teste aqui rapidinho Mas antes Não, antes não Vamos ligar rapidinho Só pra gente ver Então eu vou pegar aqui, ó Vou pegar a nossa entrada USB E vou botar aqui no computador mesmo, tá? Coloquei aqui no computador Show de bola Agora eu vou ligar aqui A nossa controladora Galera, eu tô com a mão só Então é meio complicado Então vocês perdoem Liguei já na nossa controladora Agora eu vou ligar aqui O nosso conectivo Galera, já liguei Ele é o puro automático Ele vai ficar aí num Um efeito aí Sei lá, padrão Vamos dizer assim Tá? Ele tá piscando aí Parece que tá branco Vocês devem estar vendo Meio rosa aí Mas tá branco Então vamos lá Bem fácil Só você pegar aqui a câmera E apontar aqui Por esse códigozinho aqui Tá? E ele vai baixar Vai necessitar de baixar um aplicativo Deixa eu botar aqui pra vocês Pra vocês dar uma olhadinha Melhor Esse aplicativo aqui Tá vendo, galera? Led Ray Aí você clica aqui em abrir Ele vai pedir pra ligar o Bluetooth Então, ó Já liguei O Bluetooth tá ligado Em alguns casos Se não funcionar É interessante também Vocês ligar o GPS Beleza? Então aqui, ó Achou, tá? Você vai clicar aqui nele Ele vai carregar um pouquinho Deu lá aqui Conectou certinho Vocês cliquem aqui em enter E pronto Ele já tá já configurado E como ele é Bluetooth Cara, vou botar verde Ficou verde Ó, vermelho Amarelo Azul Então você consegue controlar aqui a cor Vou botar sólido Você consegue botar também assim Desse jeito Ah, aqui são os efeitos Ah, isso aqui são os efeitos, ó Então, cara Então ele tem quantos efeitos? Então ele tem um total de cento Cento e vinte efeitos, né? Aparentemente Vamos ver se ele tem outro aqui, ó Ó, isso aqui é maneiro Aqui também ele tem aquela cor Que fica pulsando, né? Deixa eu ver como é que coloca Aqui é o alto Deixa eu colocar no alto No alto Automático Automático ele fica mudando, tá vendo? Ele fica variando em todos os efeitos Tá? Fica mudando, variando E o efeito é bem interessante, galera, ó Se você... Aqui não tá esticado aqui, ó Mas, ó Ele é bem interessante Porque ele fica piscando, tá vendo? É um efeito bem interessante, ó Isso aqui eu acho que eu vou botar na mesa E aqui você consegue mexer na intensidade, ó Tá vendo? Ó, desliguei Ó, deixei bem fraquinho Vou aumentando aqui agora a intensidade, ó E, ó Tá vendo? Vai ficando... Então, galera Ligamos aí Colocamos como exemplo o meu próprio cenário Claro que não vai ficar assim, galera Tô colocando aqui pra dar um exemplo pra vocês Mas, cara Olha só que top Imagina isso no seu gabinete No seu quarto No teto Cara, e o mais interessante Que dá pra você ligar essas fitas em sequência Ou seja Você compra duas fitas Em torno de dois metros e meio Você compra duas fitas dessa aí Cara, vai dar quatro, cinco metros Aí dá pra você colocar na casa tranquilamente Eu consegui achar um efeito bem interessante Que é esse aqui que fica pulsando, tá vendo? Claro que tá mal colocado, né, galera? Mas dá um efeito bem legal E o mais interessante, cara É como eu falei pra vocês É bluetooth Um ponto negativo que ele tem É que ele exige do bluetooth pra você controlar Não, você não consegue controlar de outro jeito, tá? Então aqui, ó Eu tô controlando pelo meu próprio celular Botei três Efeito quatro, tá vendo? Então ele vai mudando as tonalidades E tem uns fading As transição, por exemplo Essa daqui é muito interessante Tem um efeito de luz bem legal Eu acho que combina qualquer tipo de ambiente Que você queira colocar Seja no quarto No seu No seu gabinete Isso dentro do gabinete ficaria Cara, vai ficar muito lindo, galera E simplesmente dá pra você Possibilita você trocar as cores, cara Olha só Botar o vermelhão Cara, olha o vermelho Que lindo, galera Que massa O outro tom de vermelho Botar o verde A minha cor preferida Colocar aqui o rosa Pras meninas O amarelo aí pros Rapaceiro que gosta de amarelo, né? Aqui tem o branco também O branco é pra iluminar tudo também Ficou muito da hora, galera, tá? E dá pra você controlar Botei mais forte ainda Se você achar que tá muito forte Você pode diminuir Eu tô tudo Tudo pelo Bluetooth, ó Diminui a intensidade Vou aumentar a intensidade Deixar no máximo, tá? Vou botar aqui no 5 Cara, o efeito Cara, mais top aqui Na minha opinião É o efeito número 3, cara Olha que top E tem como você favoritar aqui, ó Botei como favorito Que esse aqui vai ser O meu preferido, galera Tá? Então essa aí é a nossa fita RGB Bluetooth Seja pra você aplicar Em qualquer tipo de ambiente No seu quarto No seu gabinete Até mesmo, cara Sei lá, na sua sala Atrás da televisão Ficaria muito top, galera Galera, esse foi mais um vídeo No canal Deu na Infogames Lembrando que o link Vai estar na descrição Quem disponibilizou isso aí Foi a Banggood Queria agradecer a Banggood Nossa parceira aqui do canal Eu acho que é um item Bem interessante Vai agradar muito o pessoal Mas eu achei bem interessante Essa fita LED aí Cara, muito legal Vou deixar aqui Vai completar meu cenário Pra você que tá pensando Em colocar no seu gabinete No seu quarto Atrás da sua TV Cara, até no carro, galera Dá pra colocar isso Dá aí uma boa opção de produto, beleza? Então, galera Esse foi mais um vídeo No canal Deu na Infogames Se você for novo no canal Já se inscreve Estoura o botão de like Nos siga no Instagram E até o próximo vídeo